Oi gente, tudo bem? Eu postei um vídeo no começo do canal mostrando o projeto de decoração que eu fiz no quartinho da Manu. Pra quem não assistiu, vou deixar o link aqui. Lá naquele vídeo eu falei que a gente ainda ia fazer a cabeceira pra cama dela e ia mostrar o passo a passo aqui pra vocês também. Demorou e finalmente saiu. Eu vou fazer a cabeceira agora, vou mostrar como que vai ser feito, vou mostrar a instalação e o resultado final lá no quartinho dela. Pra conferir é só continuar assistindo. Pra fazer a cabeceira, eu comprei esses três pedaços de MDF cru. Eu comprei lá no Leroy Merlin. O legal de comprar lá é que você escolhe o material que você quer utilizar, passa as medidas pra eles e eles já cortam no tamanho certo. Pra revestir, a gente vai utilizar esses três tecidos aqui, que tem essa cor bem alegre, bem forte, pra continuar seguindo a atmosfera do quarto dela. E as três cores estão dentro da paleta de cores, que é esse tom de verde, o pink e esse amarelo estampadinho. Pra cabeceira ficar mais fofinha, ficar mais confortável, entre o tecido MDF, eu vou colocar a manta acrílica. Eu comprei essa manta acrílica, a espessura mais grossinha que eu achei, pra ficar bem fofinho. E pra pregar o tecido no MDF, pra ele ficar preso, eu vou utilizar um grampeador de tapeceiro. É muito legal ter um desse, porque é muito prático e você faz rapidinho e fica um acabamento muito bom. Música 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 Oiê, eu tô aqui no quarto da Manu agora, a gente trouxe a cabeceira, vou me instalar ali na parede e eu vou mostrar pra vocês. Música 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 É isso aí pessoal, a cabeceira da Manu finalmente ficou pronta, já tá instalada. Eu adorei o resultado, porque acho que foi o toque de cor que faltava pro quarto. O que você achou, Manu? Legal! A Manu também gostou muito. Me contem nos comentários se vocês acharam, acompanhem o passo a passo e façam também aí na casa de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, pra acompanhar os vídeos sempre em primeira mão. Um beijo, até mais, tchau tchau! Tchau! Agora eu vou pôr a minha cama. Tá bom. Música 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 Tchau, beijo, até mais, tchau tchau! Música